Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar o nosso destino O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade Para nós está morta E não se pode viver Sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar o nosso destino O peixe é pro fundo das redes O peixe é pro fundo das redes Segredo pra quatro paredes Primeiro é preciso julgar Pra depois condenar Quando o infortúnio nos bate a porta E o amor nos foge pela janela A felicidade A felicidade Para nós está morta E não se pode viver Sem ela Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião Para o nosso mal Não há remédio, coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião